Toma banho Também pode ser de lua ou quando sua mãe mandar Respeitando a natureza, água temos que poupar Mas tem gente que demora porque gosta de cantar Toma banho Toma banho Toma banho faz bem Toma banho é legal Faz bem pra saúde, faz bem pra geral Não dá pra sempre tomar conta de tudo Não dá pra ser exagerado nem super proteger Não vale a pena querer controlar o mundo Mas você pode ajudar deixando o outro aprender Divida uma tarefa com os amigos Divida um momento bom Controlar os outros parece divertido Só que não Ah, eu gosto tanto de você E se sabe a minha de querer te proteger Ah, eu sei que o tempo vai passar Mas eu esqueço que você não é mais um bebê Ah, eu gosto tanto de você E se sabe a minha de querer te proteger Ah, eu sei que o tempo vai passar E as vezes esqueço que você já sabe se virar Uru no beach Meu nome é Uru Eu canto diferente Gosto do tradicional Mas o rap não é mau Filhote, tenha dó É difícil mudar Mas agora que te escuto Começo a concordar Tem que ouvir e conversar É isso aí, papai Tem que ouvir e conversar Tem que ouvir e conversar Tem que ouvir e conversar Essa caverna 768 é da hora Nossa nova casa é de pedra, é agora O Irapuros na área não estão de brincadeira Então vamos escutar a comunidade inteira Tem que ouvir e conversar Tem que ouvir e conversar Isso sim é tradição, hein? Tem que ouvir e conversar Tem que ouvir e conversar Tem que ouvir e conversar Ninguém é melhor do que ninguém Ninguém é melhor, meu bem Vamos lá, Tainá Ninguém é melhor do que ninguém Ninguém é melhor, meu bem Ninguém é melhor, meu bem Se eu brinco Você a brinca também Se eu tenho algo que você não tem Te em festa e fica tudo bem Quem é melhor do que ninguém Ninguém é melhor, meu bem Não tem graça se achar melhor que os outros Quem se acha acaba ficando só Olha o Pepe! Brincar junto todo mundo é igual Ninguém manda, ninguém se acha o tal É o que eu sou, rei! Brincadeirinha! Ninguém é melhor do que ninguém Ninguém é melhor, meu bem Ninguém é melhor do que ninguém Ninguém é melhor, meu bem Não é não! Passa, passa tempo depressa pra eu crescer 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 Menina, fica calma e aproveita a vida agora Crescer é legal, mas ser criança também é da hora Menino, relaxa, você também vai crescer É só se divertir que o tempo vai correr Existe tanta coisa pra se aprender Mas tudo tem seu tempo, não precisa correr Aproveita pra brincar já já Você vai ver que o tempo passa e você vai crescer Existe tanta coisa pra se aprender Mas tudo tem seu tempo, não precisa correr Aproveita pra brincar já já Você vai ver que o tempo passa e você vai crescer Cresceu, hein, Suri? Todo animal é livre pra correr e voar O que tá esperando? Vamos logo, Tainá! Menina, menino, deixa de peseira Prender bichoteio é a maior asneira Bicho lindo é livre pra correr e voar Subir alto na árvore, mergulhar e nadar O bicho nasce livre, não nasce preso Pego na armadilha, nunca sai leto O bicho não tem dono, é da natureza Olha que coisa linda, que beleza! Ser livre é o bicho vivo desse jeito Manter um bicho preso é falta de respeito Estamos todos juntos no mesmo espaço Agora é bicho solto, um abraço! Será que isso é lenda? O cordão encantado O sapo que vira índio Índio que vira sapo Será que isso é lenda? O cordão encantado O sapo que vira índio Índio que vira sapo O sapo cururu Tinha uma amiga Chamava de princesa E se encontravam todo dia Gostavam de cantar E comer mosca no jantar Mas bem na hora H Com medo de perder Seu príncipe encantado A sapa fugia Será que isso é lenda? O cordão encantado O sapo que vira índio Índio que vira sapo Um belo dia então A dona sapá Achou que era mentira E ficou desconfiada Se ele é meu amigo Ele não vai sumir Eu gosto muito dele Eu não vou desistir Vou perder esse medo E não vou mais fugir Será que isso é lenda? O cordão encantado O sapo que vira índio Índio que vira sapo Será que isso é lenda? O cordão encantado O sapo que vira índio É hora de dormir Dormir primeiro Que é pra depois brincar Brincar o dia inteiro É hora de dormir Dormir primeiro Que é pra depois brincar De guerra, de travesseiro Eu sou a preguicinha Sou muito da esperta Eu não tô com sono Só quero fazer festa Mas tem que dormir Pra não ficar por aí Igual zumbi Tudo bem eu vou dormir Mas depois que eu descansar Vou acordar com tudo Pra poder brincar Vai logo descansar Senão o sono vai te derrubar É hora de dormir Dormir primeiro Que é pra depois brincar Brincar o dia inteiro É hora de dormir Dormir primeiro Que é pra depois brincar De guerra, de travesseiro Cadê você que sumiu? Piranha! Aonde está ninguém viu? Piranha! Bastou um piscar de olhos Alguém se distraiu Só de pensar em te perder Já me dá calafrio Cadê você que sumiu? Piranha! Aonde está ninguém viu? Piranha! Bastou um piscar de olhos Alguém se distraiu Só de pensar em te perder Já me dá calafrio Por isso fique de olho Nos seus filhos Por isso não se afaste Dos seus pais Mas se isso acontecer Bata palma e cante alto Pra valer Uau! Ai, ai, ai Eu me perdi do meu pai Ai, ai, ai Eu me perdi da minha mãe Alguém pode me ajudar A voltar pra casa Ai, ai, ai Eu me perdi do meu pai Ai, ai, ai Eu me perdi da minha mãe Alguém pode me ajudar A voltar pra casa É um, é dois, é três e... Eu sou Taina Protetora da floresta Ela é Taina Protetora da floresta O Cru Cru me chama Pros amigos ajudar O Cru Cru nos chama Pros amigos ajudar O Cru Cru é só chamar Cru Cru é só chamar O Cru Cru eu vou O Cru Cru eu vou Cru Cru eu vou Meu nome é Gatu Sou um macaco travesso Atravesso, pulo e corro Eu não me perco Se tens um problema E quiser nos chamar Grite um O Cru 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 que nós vamos ajudar O Cru Cru é só chamar O Cru Cru é só chamar O Cru Cru é só chamar O Cru Cru eu vou O Cru Cru eu vou O Cru Cru eu vou O meu nome é Pepe Sou burubu rei Leio estudo muito, muita coisa que eu sei Ajudo a Taina A Floresta a salvar Se quiser falar com a gente O Cru Cru é só chamar O Cru Cru é só chamar O Cru Cru é só chamar O Cru Cru eu vou O Cru Cru eu vou Eu sou a Surizinha A Ouriça fofinha Tô sempre com os amigos Nunca estou sozinha Se quiser ajudar É só me chamar Chegamos rapidinho A Floresta a Azul vai nos levar O Cru Cru é só chamar O Cru Cru é só chamar O Cru Cru eu vou O Cru Cru eu vou Amigos da Amazônia Guardiões da natureza Fortes, corajosos Dormo só na gentileza Preservar nossas florestas Brincar e cantar Pode entrar na nossa turma Se quiser nos ajudar O Cru Cru é só chamar O Cru Cru é só chamar O Cru Cru eu vou O Cru Cru eu vou